Bom dia alunos da turma 701, bom dia a todos os professores, responsáveis, diretores, coordenadores, toda a equipe do Gustavo Campos da Silveira. Gente, a gente vai dar início hoje, estamos no nosso segundo encontro da nossa aulinha de geometria na turma 701. Então nós vamos dar início à resolução de exercício da apostila. Tá bom? Tem hora que dá uma travadinha aqui. Vamos lá, vamos aguardar um pouquinho aí. Eu liguei meu computador agora, mas demora mais ou menos dois dias, mais ou menos, isso aí girando aí. Mas daqui a pouco tá saindo aí, tá? Deixa eu clicar aqui pra ver se sai isso. Girando, 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 girando. Vamos lá, saiu. Show. A gente foi lá pra matemática. Bem, nossa aulinha de geometria, a maior parte dos exercícios que estão aqui na apostila de geometria, fala de retas paralelas cortadas por uma transversal. Bem, na última aula eu falei, mostrei pra vocês os ângulos, tá? Formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. A relação entre cada parzinho de ângulos e cada nome que eles recebem, tá bom? Então, cada exercício eu vou falando sobre, tá bom? Vamos lá. Vamos pro exercício 1. Bem, gente. Aqui os ângulos estão na parte interior da reta S e R. Mas eles estão alternados, né? Vamos chamar essa reta aqui de T. Eles estão alternados, ó. Um tá do lado esquerdo e outro tá do lado direito. Quando isso acontece, gente, eles são ângulos alternos internos, tá? Não precisaria escrever isso, mas eu tô escrevendo pra vocês e lembrando, são alternos internos, né? Então, X, quando eles são alternos internos, vamos lá, alternos, vou voltar aqui, só um minutinho, vou voltar aqui. Alternos internos. Vamos lá, ângulos, alfa, ângulos, né? Alternos internos. São iguais. São iguais. Então, X é igual a quê? 41. Tranquilo, né? Questãozinha fácil. Ângulos alternos internos são iguais. Bem, gente, vamos pra esse daqui. Esse que eu queria que vocês tivessem um certo olhar, um certo cuidado no olhar, pra vocês perceberem aqui, que esse 116, se você fizer uma, aqui, esse meia volta aqui, um ângulo de meia volta, né? Um ângulo suplementar, ou seja, esse pedacinho aqui, eu vou colocar um Y aqui, tá bom? Então, esse pedacinho aqui, com esse 116, não é igual a 180? Então, não posso dizer que o Y é igual a 180 menos 116? Então, o Y é igual, né? Vamos lá, 180, vou usar a continha aqui na calculadora. Vou mostrar pra vocês aonde eu quero chegar. 180 menos 116. Isso é igual a 64, certo? X é igual a Y é igual a... Botei um Y, não tem na questão de vocês. Eu coloquei esse ângulo aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, escreve aí, tem uma hora que trava. 64 graus. Esse meu Y aqui é igual a 64 graus. Melhor eu colocar aqui, né? Vamos lá. Botar o... É, botar o Y. Vou botar o Y. E vou botar aqui, ó, 64 graus. Tá, pra vocês saberem que eu nomeei esse pedacinho ali. Tudo bem? Vou tirar daqui, não vai ficar isso legal assim, não. Vou colocar logo aqui direto, 64 graus. Então, se esse pedacinho não tem na folha de vocês, ó, somando esse mais isso, não dá 180? Sim. Então, se eu descobrir esse, agora sim eu posso usar ângulos alternos internos, né? Olha aqui, eles estão no interior, né? Na verdade. E são alternados, um tá na direita, o outro tá na esquerda. Então, X é igual a quê? 64. Então, ângulos alternos internos. Botei o acento no ângulos? Não botei. Vou botar um acentozinho aqui. Ângulos alternos internos. Então, logo, o X. Então, isso que eu quero que vocês tenham a... Essa manhãzinha de visualizar isso aí. X é igual a... 64 graus. Tudo bem? Então, vamos para a nossa letrinha. Também, gente, é a mesma coisa, ó. Olha aqui, ó. Se vocês colocarem aqui, vocês também vão formar ângulos alternos internos, ó. Esse pedacinho aqui, quanto que falta para chegar... Se eu fizer essa meia volta aqui, eu já tenho 57. Quanto que falta para chegar a 180? Vocês vão fazer. Pode colocar aqui do lado 180. Menos 57 graus. Quanto graus, tá, gente? 180 menos 57 graus. Tá. Então, vamos lá. Isso é igual... Fazer aquela pontinha, né? Pegar a calculadora para não perder tempo. Vamos lá. Vê a calculadora. Aparece aí. Ah, tá aqui, ó. Então, 180 menos É... 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 57 graus. Tá? 123, então... 123. Então, esse pedacinho aqui, gente... É igual a... 123 graus. Então, gente, a gente pode brincar de novo com ambos alternos internos, tá? Vou botar aqui para vocês... Nesse daqui... Aqui nesse cantinho aqui... 180 graus... 180 graus... Ângulos alternados internos internos, tá? Então, ó... São fáceis, né? Então, é só fazer isso, gente, tá? Então, deixa eu botar o acento no ângulo aqui. Tá? Então, os ângulos alternos internos, quando não tiver esse pedacinho aqui, é só fazer a meia volta, né? Quanto que falta para 180? Aqui já tá, né, gente? Que não precisa fazer nada. Ó... Ângulos alternos internos também. Então, essa questão 1 só trabalhou com ângulos alternos internos. Então, ângulos alternos internos, ok? São iguais. Só para vocês saberem, né? Não são iguais como eu escrevi, tá? Então, x é igual a quê? x é igual a 43. Show? Então, gente, essa primeira parte da aula... Vamos lá, aparece 43 aí. Travou, né? Vamos lá. 43 graus. Então, essa primeira parte do exercício é a primeira parte do vídeo, tá? Depois eu vou mandar outro, tá bom? Um abraço! Tá bom? Deixa eu vir aqui.